Oi pessoal, esse é o canal Vem Pra Roça com a Lu. Sejam todos muito bem-vindos, espero que todos estejam bem. Aproveitar que hoje é o primeiro dia do mês de agosto, deseja um mês maravilhoso para todos, com muita saúde, com muita paz, com um monte de coisas boas para todo mundo. Tô aqui agora no sítio começando o meu almoço e hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu vou preparar aqui algumas coisinhas no meu almoço, tá? Então eu resolvi fazer um feijãozinho hoje mais incrementadinho, nada especial, só um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a fazer, né, no dia a dia. Vou aproveitar e vou usar também a minha panela de barro, que eu adoro, minha panela de barro, faz tempo que eu não uso, então hoje me deu vontade de fazer o feijão nela. Então eu tô aqui com a minha água fervendo aqui já, vou aproveitar para cozinhar o meu feijão. O feijão tá aqui, ó, olha só como é que tá clarinho. Eu gosto muito de observar, gente, o feijão, quando eu vou comprar, se ele tá assim clarinho, porque se for aquele feijão escuro, meio amarelado, é um feijão já mais velho, então ele não fica bom, ele demora muito para cozinhar, o caldo não fica grossinho, não fica aquele feijão saboroso. Então tem que observar, quanto mais clarinho tiver o feijão, melhor, mais novo ele é, vai cozinhar mais rápido. Esse aqui eu deixei de molho um pouquinho, só uns 30 minutinhos e eu tenho certeza, ele vai cozinhar rapidinho, porque ele tá bem clarinho e o caldinho também vai ficar bom. Eu aprendi essa dica com a minha mãe e dá certo mesmo. Toda vez que eu compro um feijão, às vezes não tem feijão mais clarinho, eu compro um outro mesmo, que seja um pouquinho mais escurinho, o caldo não fica bom. Então a água já tá fervendo aqui na panela, né, eu vou colocar ele para cozinhar. Aí eu vou deixar ele cozinhar aqui, e quando tiver mais ou menos na metade do tempo que eu costumo cozinhar, eu vou abrir a panela e colocar umas linguiçinhas aqui para dar uma incrementada nesse feijão. Então por enquanto tá aqui, foguinho aceso, vou cozinhar ele na panela de pressão e depois eu vou refogar junto com o bacon e os outros temperinhos na minha panela de barro. E aí conforme eu for fazendo, eu vou mostrando para vocês. Bom pessoal, meu feijão tá aqui, já tá quase cozido. Eu abri a panela, ele já tá bem assim macio. Olha só, como é que tá já começando, eu não queria desmanchar alguns gramas. Então tá na hora de eu colocar aqui os meus outros ingredientes. Eu vou aproveitar e já vou colocar uma folhinha de louro junto, para dar um perfuminho. Aqui eu tenho calabresa e bacon, aquela parte mais da carne mesmo do bacon, e com aquela gordurinha eu vou deixar para fritar, para refogar. Então eu vou aproveitar e colocar aqui para cozinhar junto. E aqui eu tenho uma linguiça caipira, uma linguiça caseira, que foi eu e meu irmão que fizemos aqui. Então a gente faz ela, coloca um pouquinho no sol para dar uma secadinha, por isso que ela fica essa cor assim meio amarelinha. E depois eu guardo, eu congelo ela. Nossa, fica muito boa, bem temperadinha, uma linguiça pura. Fica uma delícia, dá um sabor muito bom nesse feijão também. Nós vamos colocar tudo aqui. Aí eu dou uma misturadinha. Acredito que, acho que não vai ser preciso colocar mais água. Isso aqui já tá bom, qualquer coisa, a hora que cozinhar também. Depois acrescento um pouquinho para fazer o caldo. E agora é só fechar novamente, deixar o feijão acabar de chegar, de cozinhar, e é o tempo suficiente para poder cozinhar também as linguiças. Vou fechar aqui a panela agora. Aí aqui do lado eu tô fazendo um anguzinho para acompanhar esse feijão. Olha só que delícia. Cobar da roça, moinho d'água. Muito bom esse anguinho. Amarelinho bem cremoso. Vai ficar uma delícia para comer com esse feijãozinho. Olha só, pessoal. Acabei de abrir a panela aqui novamente. Olha como tá o feijão cozidinho. As linguiças também estão cozidas. A fumaça tá atrapalhando um pouquinho. Talvez não dê para ver direito, mas tá quase desmanchando. Com aquele caldinho grosso que eu falei, o feijão quando é clarinho, fica assim. O caldo engrossa rapidinho. Então agora eu vou refogar aqui na minha panela de barro. Já tá aqui, já deixei ele esquentando. Vou colocar aqui agora o bacon para fritar com os outros temperinhos para a gente poder refogar o feijão. Então eu coloquei aqui um pouquinho de gordura de porco. Agora eu vou pegar o bacon e vou fritar aqui nessa gordurinha. Acho que não tá muito quente, porque eu coloquei ela agora. Mas aí eu vou mexendo aqui. E a hora que o bacon estiver douradinho, vou dar uma fritadinha nele aqui até dourar. A hora que estiver douradinho, eu volto para mostrar os outros temperinhos que eu vou colocar. Bom, agora que o bacon já fritou, soltou ali a sua gordurinha, eu vou colocar a cebola de cabeça para dar uma fritadinha também. E junto eu vou colocar mais duas folhinhas de louro, que é para dar um cheirinho a mais. Porque eu adoro louro, gente. Eu adoro louro no feijão. Então eu sempre coloco também. E agora eu vou dar mais uma fritadinha nessa cebola. E depois a gente já pode colocar os outros temperinhos. Bom, a cebola já está fritinha, junto aqui com bacon e com louro. Agora eu vou colocar um pouquinho desse temperinho meu aqui. Então uma patinha de alho, cebola, cheirinho verde, para dar um saborzinho também. Aí a gente deixa dar uma fritadinha, junto aqui com essa cebola, que já está bem macia. Olha só que gostei. E esse burulhinho é uma delícia, olha. Mas não dá para você sentir um cheirinho bom de cá. Esse louro juntamente com a cebola, os aromas aqui vão se misturando e fica uma delícia. Eu tenho aqui também, olha, esse temperinho aqui que eu uso, que é uma misturinha, né, que chama. Que é açafrão, colorau, erbinha seca. Eu ponho também um pouquinho para dar uma corzinha. E um saborzinho também, que tem um gostinho muito bom. Aí a gente mistura tudo e deixa dar uma fritadinha. Agora aqui tem o feijão, que já cozinhou. Eu acrescentei um pouquinho só de água aqui para o caldo dele ficar um pouquinho mais ralo, porque estava muito grosso. Aí eu vou despejar aqui. Vamos dar uma misturadinha. Vou pegar todo esse temperinho aqui. Agora é só acertar o sal, para ver se está bom. Deixar ferver só um pouquinho para pegar todos os sabores. E já está ótimo aqui o nosso feijão na panela de barro. Bom, então está pronto aqui o feijão. Esse vai ser o meu almoço de hoje. Aqui tem uma coxinha de frango. O angu, repolho aqui da horta, gostoso, bem fresquinho. E o arroz branco. E a saladinha que está ali na mesa, que eu vou mostrar agora. Isso vai ser o nosso almoço aqui do domingo. Bom, vou encerrar o vídeo por aqui, então. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada a todos que deixam o seu joinha. E até o nosso próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.